Ué, lima de moto preta? Lima de moto preta. Vamos dar uma voltinha. Jesus! Caralho! Jesus! Caramba, velho! Olha a minha passada. Caramba, velho! 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 Caramba! Caramba, velho! Caramba, velho! Caramba! A minha é? A chave tá na porta Dá uma grudada e você sente que ela já Sou de bola Curtiu, né? E é bolha? Cara, é rapidinho que você pegar 210 Você colocou quanto com ela? 228 Caralho, vai mostrar esse vídeo depois A chave tá na porta